Ei pessoal, aqui é a Ana Colby e olha aqui do meu lado, esse é o Márcio Vieira, aqui do ML, aqui coiffeur em Lausanne. Gente, olha só esse cabelo que esse homem me fez hoje e olha essa maquiagem pra vocês verem como é que eu tô linda. Eu agora achei um novo centro pra poder cuidar de mim, gente, bom demais, né? É tão bom quando a gente acha um lugar pra gente ter um mimozinho, né? Então achei, olha aqui, ele faz curso de maquiagem também, gente. Sim, eu dou curso de maquiagem, sou maquiador, cabeleireiro, estamos aqui esperando por vocês. Tamo em Lausanne, gente, ML Coiffeur em Lausanne, tá? Rua do Lale 25. Isso, Rua do Lale 25, primeiro andar, viu? Isso. Vem aí, gente, só posso mostrar pra vocês a qualidade do serviço, viu? Bom demais. Beijão. Beijo.